Música Bora minha tropa, isso aqui é o Renan Odestino trazendo aí mais um vídeo pra vocês E hoje é mais um dia de trabalho, dia a dia de ajudante com meu parceiro Rodrigo Ótimo dia pra todos É isso aí galera, feriado, dia de trabalho com neblina Estamos sentindo aqui a mochila E esse é mais um dia a dia de ajudante de motorista juntamente com ele A nossa rotina de hoje é nesse sentido Então é isso aí galera, espero que vocês gostem do nosso dia a dia Não se esquece de se inscrever, deixar aquele like E ativar o sininho que toda vez que eu lançar um vídeo vocês serão notificados É nóis galera Passando aqui ó, neblina Já fizemos uma entrega aqui na Curva Blast Estamos indo agora pra PW Hoje a gente saiu com nova entrega E eu creio que hoje a gente acaba cedo né Acaba Hoje a gente acaba cedo O trânsitozinho tá de boa, a pessoa arradesceu pra praia ontem Ontem o negócio tava estralando na Marginal Rodonel, na Bandeirantes O negócio tava pegado Hoje mesmo já tá mais de boa É até bom trabalhar no feriado Porque assim, ia ser melhor se a gente Receber 100% Mas, a gente vai ganhar folga no sábado galera Então, bora pra cima né, que é mais um dia de luta Bom, vocês virem que eu lancei mais um vídeo aí no canal falando sobre os moradores de rua Dá até uma dó assim, porque estão visíveis aí aos olhos do governo né Sendo que o país é bastante produtivo Mas a solução ainda está longe O melhor não foca, não foca nisso Então é isso aí galera A gente vai fazendo vídeo aí por parte, como vocês sabem Pra o vídeo não ficar muito grande Só numa parte da nossa rotina A gente vai dividindo aí E o tempozinho tá assim Eu acho que, eu creio que, acho que vai Vai cair alguém aí Galera, voltando aí A gente vai fazer É a terceira entrega E olha aí como ele tá aí, a neblina aqui ó Feriado Trabalhando com neblina E quem veja nada Porra, é só um carrinho ali na frente ali Só porque ele tá com O quezinho de trás dele tá ligado Só o pretão Olha aí nada galera Tá descendo aqui, sentindo a Desmioga Aonde vai pra praia De bestioga né Sentindo a Mogi Dá pra procurar um retorno Pra depois voltar Pra fazer a entrega lá Pegando aqui Sentindo o contrário Estamos aqui na empresa Fizemos a entrega aqui agora Na Kimberley CDMA Sentindo a Mogi Esperando o motorista Esperando o motorista Que vai vir daquele lado ali A neblina tá grande Sem nem o ventinho Só o freio Nem os passarinhos Tão cantando Tá vendo a nossa inveca A gente trabalha né A gente tá nessa inveca O idade E o motorista Bora galera Estamos descendo aqui a serra de Mogi Esse aqui da bestioga Lá embaixo lá Só na serra Que diferença de clima hein galera Vocês viram aí atrás Na descida da serra Solzinho aparecendo ali Aqui quando é Sem ser feriado galera Aqui Lota O carro O pessoal descendo Passa praia Fazer mais umas Quatro entregas Pra ir pra baixo E depois a gente vai tá subindo De volta Hoje tá suado Hoje tá suado Cerrando aí Aí o pessoal De charreta aí Nesse freio Que a galera andando aí De Aí sim Chama Vai descendo pra praia Só da XJ 2100 Kawasaki Carro É sub tela Não tem moto Bênu de mil aí não Ai é de Cinco mil cilindros pra lá É Você viu o barulho Aí minha tropa Vai encerrar as entregas de hoje Essa última entrega Olha as escadas Que o parceiro vai subir Aí daqui Tá com os carrinhos Pra entregar lá na fronta Aí ele Esse aqui é fácil Aí dali eu pego agora E pra ter subido Essas caixas Ela alinhei com a última É o funcionário do mês Esse aqui ganhou Fala galera Então encerrando o vídeo aí Esse foi mais um dia De ajudante De motorista Juntamente com meu parceiro Rodrigo E pra você que gostou Do nosso vídeo E vem acompanhando Sempre é bom lembrar Deixa aquele like Compartilha Ativa o sininho Que toda vez que eu não salve Vocês serão notificados E é nóis galera Tamo junto Até a próxima Rotina E até o próximo vídeo É nóis E é nóis